Olá, alunos e alunas! Estamos aqui novamente, vamos continuar falando sobre pontuação, que foi o que já falamos semana passada e a professora Joyce também já falou com vocês. Ok? Vamos lá? Dando continuação, nós iniciaremos pelas aspas, tá? As aspas têm basicamente duas finalidades, que são realçar palavras, expressões ou frases e atribuir-lhes um significado especial, por isso que ela tem esse destaque, tá? Ela serve para destacar alguma parte do texto, distinguindo-o do restante. São usadas nas citações ou transcrições textuais. Quando fazemos uma citação também, né, de um texto, de um autor, nós também colocamos aspas para dar esse destaque. Então, vamos lá. Usamos aspas para marcar a citação de frases, expressões ou termos. Opa, perdão. Então, nós vamos aqui mostrar. Olha ali a tirinha, tá? Deus ajuda a quem cedo madruga. Ela está lá lendo, né? Então, olha lá. No segundo slide. Aí, o que ela está fazendo no terceiro, né? No terceiro trechinho. Então, vamos lá agora por último. Amanhã de manhã, Deus vai ter o que fazer. Então, olha ali, ó. Na primeira, no primeiro quadrinho, nós temos em aspas. Porque ela está lendo, tá? Então, está demonstrando que retirou ali do livro que ela está lendo. E o que ela fez? Ela foi lá e mexeu no relógio, né? Continuando. Usamos aspas para destacar alguma palavra do corpo do texto. O que que é isso, gente? Tem o texto, né? Então, a gente fala o corpo do texto, que é o texto inteiro, tá? Então, nós vamos tirar ali alguma palavra do texto. Aí, nós podemos fazer, ó. Seja por ironia, seja por tratar-se de um neologismo ou um estrangeirismo, tá? Então, nós usamos aspas para dar esse destaque. Um exemplo. Os anjinhos já estão prontos? O coffee break, que é uma palavra, né? É estrangeira. Será às 15 horas. O coffee break, que seria o café, tá? Também usamos aspas para marcar diálogo em substituição ao travessão. Vejamos. Aquela moça de barretos, perguntou Mariana. Então, ali, como é uma conversa direta, não usou o travessão. No lugar do travessão, usou-se a aspas, tá? Agora, vamos falar exatamente do travessão. Aqui, o sinal dele é aquele tracinho, né? Que vem antes da frase. Olha lá. O travessão indica a fala dos interlocutores no discurso direto. Vejamos. As formigas lhes disseram. Então, elas lhes disseram. Elas vão falar. Então, tem o travessão indicando a fala. Por que no verão não reservastes também o teu alimento? A cigarra respondeu. Não tinha tempo, pois cantava melodiosamente. E as formigas rindo disseram. Então, continuou. Elas vão falar novamente. Pois bem. Se cantavas no verão, dança agora no inverno. É uma parte do texto, né? Que a gente conhece. Da cigarra e a formiga, né? A maioria já conhece. Para a gente poder mostrar aí a ilustração do travessão na prática. Continuando. Continuando. Em certos contextos, os travessões substituem também as vírgulas. Vamos lá. Todos nós, os filhos do céu, nascidos e criados em aldeias suspensas, somos, por adestramento e por paixão, grandes acrobatas. Então, olha lá. Está vendo que o trecho foi colocado antes e depois, o travessão. Foi substituído, né? Em vez de usar vírgulas, ou se o travessão. Ele também enfativa frases ou expressões. Vejamos. Impossível escrever o poema. Uma linha que seja de verdadeira poesia. Também é um exemplo. Enfatizou-se ali, né? Agora nós vamos ver reticências. Reticências são esses três pontinhos, tá? As reticências são geralmente usadas no meio ou no final do enunciado. Ela é usada para criar um efeito de suspense. Olha lá. E agora leremos mais um capítulo de Luna, Clara e Apolo 11. O carro derrapou na pista, mas não capotou felizmente. Certo? Então, ali, foi para realmente dar esse sentido de suspense. O que vem logo depois. Também é usada como sinônimo de etc. Etc, né? É o que nós usamos no final, às vezes, da frase para saber que ainda tem continuações. Então, vamos lá. Em Luanda, várias pessoas trabalham com livros, restauradores, impressores, digitalizadores, bibliotecários e reticências. Porque ainda tem mais pessoas que fazem esse tipo de trabalho, tá? Usamos também reticências como sinal de suspensão do período, indicando, olha lá, hesitação. Professor, não quero ler minha resposta, porque, bom, acho que ela está incorreta. Também usamos para reflexão. Não tenham receio de ler respostas incorretas. Na aula, vocês tiram as dúvidas, fazem perguntas, certo? Também são esses outros tipos que nós usamos a reticência. Também usamos como sinal de uma solicitação ao leitor para que conclua o que não está dito no texto. Eu bem que gostaria de não ter dúvidas, mas... Dica, a pontuação é um excelente recurso para nós expressarmos melhor e compreender corretamente um texto. Ela pode mudar completamente o sentido de um enunciado, tá? Então, a pontuação, ela serve para isso. Ela nos dá esse entendimento, essa entonação, tá? Porque na fala, nós podemos demonstrar o nosso sentimento. Quando falamos, é mais fácil no discurso direto tal. Porém, na escrita, nós precisamos da pontuação para que dê um sentido do que nós estamos falando. E usamos todos esses recursos que já falamos semana passada e este. Estamos aqui para tirar dúvidas. Nos procurem pelo WhatsApp, se assim precisar. Até mais, pessoal. Muito obrigada.